Cansado 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 Adolescente 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 Diminuir 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 Cerebro Cerebro Cérebro Cérebro Bastante 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 Stomagum 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 Rota 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 Ganho 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 Perder-se Perderes 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 Acidente 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 Cansado Cansado Adolescente Adolescente Diminuir Diminuir Cérebro Cérebro Bastante Bastante Estômago Estômago Rota 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 Ganho Ganho Perderes Perderes Acidente 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 Minguem 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 Senor 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 Estúpido 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 Calor 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 Tiro 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 Produzir 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 Preparar 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 Vantagem 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 Arrumado 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 Ordem 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 Ninguém Ninguém Senhor Senhor Estúpido 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 Calor 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 Tiro 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 Vantagem 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 Arrumado 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 Ordem 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 Honra Arien 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 Azar Azar Asa Asa Célula 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 Lavandria 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 documento 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 Explicar Muito pequeno Resultado Ansioso Honra Honra Ariã Ariã Asa Asa Célula Célula Lavanderia Lavanderia Documento Documento Explicar 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 Muito pequeno Muito pequeno Resultado Resultado Marinha 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 Remover 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 Sentir 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 Repar 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 Língua 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 Problema 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 Acho 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 Sem 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 Confundir 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 Marinha 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 Remover Remover Sentir 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 Costumeiro Costumeiro Repar 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 Língua 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 Problema Problema Acho 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 Sem 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 Confundir Confundir Bíste 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 Ataque. Educavo. 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 Vela. 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 Nação. 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 Anjo. 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 Proteger. 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 Cruz. Cru. Cru. Estranho. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Lista. 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 Ataque. Ataque. Educado. 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 Vela. Vela. Nação. Nação. Anjo. 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 Proteger. Proteger. Cru. Cru. Estranho. Estranho. De várias. De várias. Lógico. 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 Animado. 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 Fócu. 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 Tendir. Tendir. Tender. Tender. Educar. 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 Altura. 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 Impostar. 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 Sveir 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 Difícil 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 Inimigo 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 Lógico Lógico Animado Animado Focam Focam Tender Tender Educar Educar Altura 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 Impostar Impostar Chuveiro Chuveiro Difícil 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 Inimigo 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 Necessário 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 Escravo 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 Esforço 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 Enganar 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 Trabalhos 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 Aparecer 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 Deserto 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 Grosseiro 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 Descobrir 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 Escravo Esforço Esforço Enganar Enganar Trabalhos Trabalhos Aparecer Deserto Grosseiro Descobrir Descobrir Interesse Interesse Sair 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 Até 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Torção 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 Juntz 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 Junte-se Preguiçoso 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 Preço 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Perfeito 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 Aplique 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 Sair Sair Até Até Que diz respeito Que diz respeito Torção Torção Junte-se 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 Preguiçoso 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 Preço 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 Em vez de Em vez de Em vez de Perfeito 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 Aplique 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 Natureza Bate-papo 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 Militares 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 Todo 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 Conversação 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 Decidir 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 Apertar Aceitar 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 Senhores 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 Capaz 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 Natureza 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 Bate-papo 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 Militares 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 Todo 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 Conversação Conversação Decidiu 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 Senhor Capaz Capaz Cidadão 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 Aposta 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 Trigo 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 Inteligente 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 Aluno 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 Anunciar Anunciar Aldeia 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 Lixo 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 Entre 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 Convidado 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 Cidadão 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 Aposta Aposta Trigo Trigo Inteligente Inteligente Aluno Aluno Anunciar Anunciar Aldeia Aldeia Lixo Lixo Entre Entre Convidado Convidado Casamento 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 Enquanto 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 Fundição 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 Movimento 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 Reclamar 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 Farinha 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 Deslizar 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 7 Sete 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 Lidar com Compartilhar 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 Enquanto Fundição Fundição Movimento Movimento Reclamar Reclamar Farinha Farinha Deslizar Deslizar Sete Sete Lidar com Lidar com Compartilhar Compartilhar Templo 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 Real 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 Dentro 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 Nunca. Multidão. 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 Perdoar. 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 Abençoe. 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 Subir. 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 Vásico. 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 Onze 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 Templo Templo Real Real Dentro Dentro Nunca Nunca Multidão Multidão Perdoar Perdoar Abençoe Abençoe Subir Subir Vásico 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 Onze Onze Concurso 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 Médicum 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 Repetir 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 Tal 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro piloto 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 vaso 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 exemplo 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 a a a a dúzia 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 concurso 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 médico médico repetir 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 tal tal com com um ouro com um ouro piloto piloto vaso Vaso Exemplo Exemplo A A Dúzia Dúzia Possível 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 Colina 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 Recioso 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 Público 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 Secum 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 Talzinho 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 Hospedeiro Hospedeiro Deve Deve Nível Adiante 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 Possível Possível Colina Colina Recioso Recioso Público Público Século Século Pauzinho Pauzinho Hospedeiro Hospedeiro Deve Deve Nível 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 Adiante Adiante Março 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 Fume 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 Em 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 Em, em, complexo, 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 pote, pote. Pote, pote. Espero, 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 espero. Nomear. 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 Nós. 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 Março. Março. Meçante. Meçante. Grau. Grau. Fiume. Em. Em. Complexo. Complexo. Pote. 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 Espero. Nomear. 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 Nós. Difundido. 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 Informar. 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 Sólido. 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 Vós. 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 Caridade. 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 Charme. 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 Em linha reta. Mobília. 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 Lidar. 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 Ambrontar. 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 Difundido. Difundido. Informar. Informar. Solidou. Solidou. Voz. Voz. Caridade. Caridade. Charme. Charme. Em linha reta. Em linha reta. Mobília. Mobília. Lidar. Lidar. Ambrontar. Ambrontar. Liberdade. 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 Liberdade, liberdade, silêncio, 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 líquido, 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 em voz alta, em voz alta, em voz alta, em voz alta, ferver, 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 alma, 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 contato, 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 propósito, 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 competir, 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 impressionar, 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 liberdade, liberdade, silêncio, 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 líquido, líquido, em voz alta, em voz alta, em voz alta, em voz alta, ferver, ferver, alma, 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 contato, 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 propósito, propósito, competir, 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 impressionar, 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 Departamento 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 União 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 Truque 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 Pol 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 Pelo 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 Castelo 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 Honesto 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 Concertar Concertar Consertar iar Concertar 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 Adulto 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 Nobrar 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 Departamento Departamento União União Truque Truque Polo Polo Pele 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 Castelo Castelo Honesto 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 Consertar Consertar Adulto Adulto Dobrar 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 Plano 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 Suceder Municipal Plano Luta Conjunto Rápido Joualheria Cego 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 Ladra-o 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 Posada 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 O O O O Plano Plano Suceder Suceder Luta Luta Conjunto Conjunto Rápido 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 Lata Clare Coet 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 Falta Falta Pista 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 Sofra 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 Romântico 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 Culpa 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Viagem 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 Batida 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 Discutir 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 Respeito 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 Falta 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 Lista 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 Sofra 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 Romântico 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 Culpa 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 A Cal competing Batida Batida Discutir Discutir Respeito Respeito Vários 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 Atrás 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 Sentido 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Sombra Operar 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 Inseto 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 Fisica 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 Acordado 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 Vários Vários Atrás Atrás Sentido Sentido Pedir Empostado Pedir Empostado Sombra Sombra Operar 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 Inseto 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 Fisica 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 Acordado. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Ansioso. 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 Crescer. 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 Chão. 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 Campanha. 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 Mastigaço. 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 Droga. 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 DROGA EXPRESSAR 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 TECHNOLOGIA 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 PLANETA 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 EM LOBRO EM LOBRO EM LOBRO ANSIOSO 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 CRECERS 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 CHÃO CHÃO CAMPANHA 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 MASTIGAR 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 DROGA 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 EXPRESSAR 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 TECHNOLOGIA TECNOLOGIA TECNOLOGIA PLANETA 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 ILHA 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 QUADRO ARMASÃO QUADRO ARMASÃO QUADRO ARMASÃO HISTÓRIA 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 Apesar 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 Igual 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 Librar 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 Respiração 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 Especial 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 Comparecer 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 Local 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 Ilha Ilha Quadro Armação Quadro Armação História História Apesar Apesar Igual Igual Librar Librar Respiração Respiração Especial Especial Comparecer Comparecer Local Local Fluxo 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 Objetivo 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 Empresa 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 Habilidade 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 Masculino 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 Comprimido 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 Desenvolve 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 Universidade 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 Ferro 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 Segue. Fluxo. Fluxo. Objetivo. Objetivo. Empresa. Empresa. Habilidade. Habilidade. Masculino. Masculino. Comprimido. Comprimido. Desenvolve. Desenvolve. Universidade. Universidade. Ferro. Ferro. Segue. Segue. Smeant. 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 Reis. 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 Dívida. 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 Travesseiro. 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 Debaixo. 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 Maconha 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 Surpresa 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 Culpado 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 Talento 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 Tratar 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 Raiz 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 Dívida 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 Travesseiro Travesseiro Debaixo 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 Maconha 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 Surpresa Surpresa Culpeza 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 Solteiro, 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 salário, 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 falhou. Falhou, falhou, falhou. Começar, 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 começar. Limora 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 Costa 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 Especialmente 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 Salto. Milhão. 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 Superfície. 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 Solteiro. Solteiro. Salário. Salário. Falhou. Falhou. Começar. Começar. Limora. Limora. Costa. Costa. Especialmente. Especialmente. Salto. Salto. Milhão. Milhão. Superfície. 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 Batalha. 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 Acima. 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 Riqueza. 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 Montanha. 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 Admitai. Admitai. Admitem Admitem Alvorcer 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 Fronteira 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 Guia 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 Amostra 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 Repolho 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 Batalha 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 Acima Acima Riqueza 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 Montanha 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 Admitem Admitem Alvorcer 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 Amostra Repolho Repolho Seu 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 Funcionários 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 Dificilmente 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 Quartaira 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 Muito 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 Muito. Futuro. 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 Entrada. 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 Frase. 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 Equilibrar. 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 Conquistar. 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 seu seu funcionários funcionários dificilmente dificilmente carteira carteira muito muito futuro futuro entrada entrada frase frase equilibrar equilibrar conquistar conquistar milhares 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 fundo 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 prática 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 um negócio um negócio um negócio um negócio aventura 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 Relação 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 Imposto 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 Imagina 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 Carregar 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 Região 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 Melhores 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 Fundo Fundo Prática Prática Um negócio Um negócio Aventura Aventura Relação 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 Imposto 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 Imagina Imagina Carregar 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 Região 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 Elétricum Brigo 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 Padronizar 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 Lama 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 Golpe 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 Lei 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 Brilho 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 Tarefa 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 Inferno 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 Cebola 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 Elétricum Elétricum Perigo Perigo Padronizar Padronizar Lama Lama Golpe Golpe Lei Lei Brilho Tarefa Tarefa Inferno Inferno Cebola Cebola Examinar 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 COMPANHEIRO 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 POPRIEDAD 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 GUERRA 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 PERSONAGEM 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 POPRIEDAD 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 polo remédio 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 trovão 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 levantar 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 criou 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 examinar examinar companheiro companheiro propriedade propriedade guerra guerra personagem personagem polo polo remédio 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 trovão 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 levantar levantar criou 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 riunçar 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 tempestade 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 Semente 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 Transmissão 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 Ativo 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 Experiência 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 Arco 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 Pó 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 Júnior 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 Tempestade Tempestade Bocejar Bocejar Semente Semente Transmissão 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 Ativo 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 Experiência Experiência Arco Arco Po Po Junior Junior Zafio 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 Maneira 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 Proveja 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 Depressivo 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 Providenciar 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 Servir, servir, servir. Amizade, 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 amizade. Slitário, slitário, slitário. Justa, justa, justa. Desafio, desafio. Maneira, maneira. Proveja. Proveja. Depressivo. Depressivo. Providenciar. Providenciar. Facto. Facto. Servir. Servir. Amizade, amizade. Solitário. Solitário. Justa. Justa. Desapontado. 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 Desapontado Diário 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 Névoa 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 Com 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 Unha 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 Mordida 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 graduado 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 elogio 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 solto 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 forno 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 desapontado desapontado diário névoa névoa com com unha 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 mordida 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 graduado graduado elogio 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 solto solto forno forno juventude 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 redação 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 personalizadas 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 Reduzir. Corredor. 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 Campo. 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 Exército. 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 Morango. 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 Escopo. 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 Continuar. 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 Juventude. Juventude. Redação. 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 Personalizadas. Personalizadas. Reduzir. Reduzir. Corredor. 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 Morango Escopo Escopo Continuar Continuar Alarme 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 Escriturário 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 Coragem 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 Certo 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 Adormecido 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 Diferente 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 Palácio 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 Embrudo 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 Talvez 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 Desajo 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 Alarme Alarme Escriturário Escriturário Coragem Coragem Certo Certo Adormecido 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 Diferente Diferente Palácio 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 Embrudo 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 Talvez Talvez Desajo 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 Comércio 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 Vermelho 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 Horror 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 Orgulhoso 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 Dividir 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 Concha 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 Erro 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 Rovista 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 Corrigir 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 Solgav 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 Comércio Comércio Vermelho Vermelho Horror 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 Orgulhoso 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 Dividir Dividir Concha 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 Corrigir Salgado Salgado Visão 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 Pertencer 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 Lacuna 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 Prejuízo Mente 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 Pouco 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Menor 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 Solu Solu Solo Solo Estrutura 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 Visão 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 Pertencer Pertencer Lacuna 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 Prejuízo 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 Mente 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 Estrutura Entirre 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 Complicado 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 Rocha 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 Já 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 Uniforme 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 Sociedade 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 Cunetase 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 Premium 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 Gramática Dobra 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 Entirrar Entirrar Complicado Complicado Rocha Rocha Já Já. Uniforme. Uniforme. Sociedade. Sociedade. Comunitar. Comunitar. Prémio. Prémio. Gramática. Gramática. Dobra. Dobra. Despertar. 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 Lindo. 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 Peso. 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 Tesouro. 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 Jornal. Jornal. Jornal Jornal Cintura 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 Escalar 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 Momento 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 Querida 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 Em Vez Em Vez Em Vez Em Vez Despertar 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 Lindo Lindo Peso 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 Tesouro Tesouro Jornal 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 Cintura 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 Escalar 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 Momento Momento Querida 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 Em Vez Em Vez Em Vez Grande 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 Repítulo Repítulo Capítulo Capítulo Parece 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 Evitar 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 Relaxar 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 Espaço 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 Queiloroso 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 Derrota 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 Classificação 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 Relativo 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 Grande Grande Capítulo Capítulo Parece 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 Evitar Evitar Relaxar Relaxar Espaço 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 Queiloroso 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 Derrota Derrota Classificação Classificação Relativo 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 Comunidade 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 Assim Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Importam 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 Poder 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 Partida 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 Significar 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 Efeito 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 Machucar 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 Promessa 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 Comunidade 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 Assim sendo Assim sendo Importam Importam Poder 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 Efeito Machucar Machucar Promessa Promessa Cruz Cruz Salve 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 Diligente 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 Ângulo 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 Abaixo 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 Quadra 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 Corpintairo 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 Doença Confortável 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 Troca 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 De fato De fato De fato De fato Salve Diligente Diligente Ângulo Ângulo Abaixo Abaixo Quadra Quadra Carpinteiro Carpinteiro Doença Doença Confortável Confortável Troca 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 De fato De fato Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Trimestre 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 Trilho Sentindo-me 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 Capitão 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 Tribunal 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 Peça 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 Gritar 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 Início 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 Aceita 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 Algum 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 Lugar Algum Trimestre 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 Trilho Trilho Sentindo-me 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 Capitão 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 Turul Final Legal Trim Por Valente Desencio Gritar Gritar Início Início Aceita Aceita Agulha 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 Folha 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 Faz 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 Adicionar 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 Folha 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 Faculdade FACULDAD 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 HÁBITO 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 MEDIO 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 PUEMA 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 PERCEBER 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 AGULHA 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 FOLHA FÁZ 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 ADICIONAR ADICIONAR LÁ 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 FACULDADE FACULDADE HÁBITO 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 MÉDIO 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 POEMA POEMA PERCEBER 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 TAXA 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 QUEMAR 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 OCEANO 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 Araia Roubar Média 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 Excavação 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 Balanço 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 Ainda 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 Taxa Taxa Queimar Queimar Oceano Oceano Além disso Além disso Areia Areia Roubar Roubar Média 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 Excavação 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 Balanço Balanço Ainda 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 Recuperar 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Forma 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 Tosse 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 Excelente 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 Fio 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 Grosso 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 Fio 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 Legal, 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 coção, 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 maravilha. Maravilha, 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 recuperar, recuperar, em outro lugar, em outro lugar. Forma, forma, tosse, tosse, excelente, excelente. Fio, fio, grosso, grosso, legal, legal, coção. Coção, coção, maravilha, maravilha. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Clima 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 Através Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Pressione 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 Tímido 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 Que vale a pena? Que vale a pena Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Consultório 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 Morto 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 Marca 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Clima Clima Através Através Meio ambiente Meio ambiente Pressione Pressione Tímido Tímido Que vale a pena? Que vale a pena? Consultório Consultório Morto Morto Marca Marca Juiz 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 Antigo 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 Valor 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 Solta 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 Retorna 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 Picante 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 conduzir 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 dor 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 experimentares 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 louco 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 juiz juiz antigo antigo valor valor solta 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 retorna retorna picante 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 conduzir conduzir dor 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 experimentares 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 louco louco falso 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 CULTURA POSSIVELMENTE 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 QUANDO 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE CANCELAR 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 TEMPERATURA 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 Comunicar 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 Curioso 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 Importante 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 Falso Falso Cultura Cultura Possivelmente Possivelmente Quando Quando O suficiente O suficiente Cancelar Cancelar Temperatura 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 Comunicar 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 Importante 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 Verdade 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 Rabo 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 Solgad Arma 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 Rico 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 Vizinho 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 Amplo 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 TAMPA 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 Multiplicar 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 Ferramenta Ferramenta Verdade Verdade Rabo Rabo Soldado Soldado Arma Arma Rico Rico Vizinho Vizinho Amplo Amplo Tampa Tampa Multiplicar Multiplicar Ninho 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 A Principal A Principal A principal A principal A principal Trabalho Surdo 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 Feliz 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 Manga 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 Elementar 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 Obedecer 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 Sebonete Ninho Ninho Gesto Gesto A principal A principal A principal A principal Trabalho 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 Surdo Surdo Feliz 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 Manga 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 Elementar 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 Obedecer Obedecer Cibonete Cibonete Registro 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 Vista 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 Exercício 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 Prazo 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 Dúvida 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 Resposta 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 Rezão 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 Pecote Pecote Registro 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 Nenhum Nenhum Gigante 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 Vista 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 Exercício 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 Prazo 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 Dúvida 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 Resposta 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 Rezão Rezão Pecote Próximo The cots the cots Well Depo the cots